Israel lançou ataques aéreos no centro da faixa de Gaza, horas depois de interceptar um foguete disparado a partir do território palestino. Os primeiros mísseis atingiram uma área de treinamento de apoiadores do grupo Hamas. De acordo com testemunhas, novos ataques palestinos foram realizados em resposta. Sirenes tocaram em uma cidade próxima à fronteira, no sul israelense. Não há registro de vítimas em nenhum dos lados até agora. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. E aí K